E hoje o público poderá dar boas risadas em Chapecó com um dos personagens do programa A Praça é Nossa. O artista interpreta um gaúcho, vasilha catarinense de Joinville. O show acontece no Hotel Lang a partir das 8 da noite. Boa tarde pessoal que acompanha o SBT Meio Dia. Olha só quem que está aqui do meu lado hoje. O Tiburcio da Praça é Nossa. Ele saiu de lá e veio para Chapecó. Então boa tarde Tiburcio. Beto, né? Conversar com a gente aqui então Beto. A importância do riso para curar o estresse é isso mesmo? No teu show e não é só Tiburcio também, né? Verdade. Boa tarde Chapecó e região. Boa tarde André. É uma satisfação poder estar aqui e falar do meu trabalho. Que é o remédio para o estresse, o riso. Todos nós sabemos da importância que tem o riso para a saúde. Tanto é que filmes já foram feitos com o Rob Willing, por exemplo, aquele Pat Adams, né? Que são os doutores do riso. Já está provado. A ciência prova da importância que tem o riso para a saúde das pessoas. Conviver com a Praça é Nossa, todo mundo lá, também é um bom motivo, né? Também para estar trabalhando nesse meio humorístico. Verdade. Esse é o grande prêmio, né? Para o humorista. Por exemplo, eu digo assim, ó. O jogador de futebol, qual é o objetivo dele? Jogar numa grande seleção, né? De futebol e chegar, aliás, desculpa, jogar em grande tipo de futebol e chegar numa seleção. E o humorista é diferente. Todo o humorista quer estar no nível nacional, numa grande TV e num grande programa. E o melhor programa de humor hoje, para o Brasil, para a família brasileira, é a Praça Nossa. Aliás, assistam hoje à noite. O Tiburcio vai estar lá, tia? Então, obrigado, Beto. Bom show para ti. Agora a gente volta para o estúdio contigo, Diane.